Cada um de nós, como ecocidadão global, cuidando das pegadas do carbono, pode evitar pessoal, responsável e individualmente o aquecimento global. É incrível saber que pequenas atitudes podem gerar grandes mudanças. Aquecimento global O aquecimento global é um fenômeno climático de larga extensão. Um aumento da temperatura média superficial global que vem acontecendo nos últimos 150 anos. Entretanto, o significado desse aumento de temperatura ainda é polêmico. Causas naturais ou humanas têm sido propostas para explicar o fenômeno. Grande parte da comunidade científica acredita que o aumento de concentração de poluentes na atmosfera é causa do efeito estufa. A Terra recebe radiação emitida pelo Sol e devolve grande parte dela para o espaço através da radiação de calor. Os poluentes atmosféricos estão retendo uma parte dessa radiação que seria refletida para o espaço em condições normais. Essa parte retida causa um importante aumento do aquecimento global. A principal evidência do aquecimento global vem das medidas de temperatura de estações meteorológicas, desde 1860. Os dados mostram que o aumento médio da temperatura foi de 0,6 a 0,2 graus centígrados durante o século XX. Os maiores aumentos foram em dois períodos, de 1910 a 1945 e 1976 ao ano 2000. Evidências secundárias são obtidas a partir de observações das variações da cobertura da neve, das montanhas e de áreas geladas, do aumento do nível global dos mares, do aumento das precipitações, da cobertura de nuvens do El Ninho e outros eventos extremos de mau tempo durante o século XX. Fotos de satélites mostram uma diminuição de 10% na área coberta por neve desde os anos 60.